As crianças aqui Aê garoto É o Hilux Saindo da balsa pessoal Pagamos aqui o Valor da travessia R$30,00 na caminhoneta E vamos subindo aqui Devagarzinho, tranquilidade Na calma Aí Já tem um carrinho pequeno ali Aguardando a gente subir E aí nós vamos Dar uma parada bem aqui Pra gente ver a subida Daquele ônibus lá Eita Nem sei Olha o ônibus lá subindo lá Aqui a descida Subida aqui Tá muito grande O barranco aqui Pra subir Olha lá Aí sim Parecendo o rio Igapô no fundo aí Eita Aí a nossa asa branca ali A jubiraca mais na frente Pessoal ali Pessoal ali se organizando Pra seguir viagem Entendeu? O caminhão aqui Descendo também Vamos juntos Vamos juntos Entendeu? Olha aí Olha o caminhãozão Aqui descendo Aqui tem que descer Freio motor E freio segurando Porque O barranco aqui tá Desde cedo Eles estavam tentando Subir com as carreta Bitrem ali Olha aí Tranquilo Passagem tranquila Já tem outros carros Lá do outro lado Chegando Eita Arrastou embaixo O caminhão Aqui é um sufoco Pra as carretas Descerem Mas essa é a realidade Da BR-319 Nós estamos no quilômetro 260 De Manaus Até aqui Aqui no rio Igapó-Açul Ó Ali tem outros Barquinhos Surgindo ali Por trás do barranco Um Rabetinho Olha só lá Mostrar pra vocês Ali Duas crianças Duas crianças Dois adultos Chegando devagarzinho Lá perto daqueles barquinhos Lá Isso aqui é Aqui na região Eles usam muito Esse tipo de canoa E não usam colete São tão acostumados As crianças Desde pequenininhos Já sabem nadar Sabem fazer tudo Olha aí E vem com a gente Pelo canal Estrada Sem Fronteira Marcos E Cleide Nós estamos por aí E queremos compartilhar O que a gente está Vivenciando aí Nas nossas viagens Tá bom? Travessia sossegada Tranquila Claro que não Podemos excluir A questão da segurança E os cuidados necessários Para evitar um acidente Então vem com a gente Um abração Vamos lá Na travessia aqui Do rio Igapóçu A máquina pronta Para subir Puxar as carretas Tem uma carreta Que um bitrem Que subiu um pouquinho A frente Aí na hora que nós chegamos Bitrem azul Olha só Aqui nós estamos fazendo A travessia aqui Do rio Igapóçu Olha lá Muito baixo o rio Muito baixo mesmo A situação está bem Complicada Olha só aí Rio Igapóçu Olha o pessoal Tomando banho aqui Maravilha Vamos chegando Tem um ônibus aqui Olha só Olha só aí O ônibus está bem A BR Deixa esses estragos aí Está vendo aí Agora ele tem um Puxadorzão aqui Reboque bruto Aí Nossa Nossa camioneta Estrada sem fronteira Nossa barraca em cima Jogão de pneu Em cima aí Para a glória de Deus Então vamos seguindo aí Vamos seguindo Que tem chão Pela frente aí O ônibus Tudo bem Tá bom Olha só Olha só aí Aqui a Restaurante Bousada Dona Mocinha Aqui tem outra casinha Também Mas é tudo feito No assoalho O assoalho alto Agora vou dar uma pausa Para a gente Fazer aquele almoço E logo em seguida Vamos Cair na estrada Entrando aqui No Um trecho Onde dá Da empresa Saindo do trecho Aqui da Vila de Comunidade De Iga Pó Sul Vamos chegando Aqui devagarzinho Aí Vamos lá Aqui tudo é É um trecho Onde eles estão Colocando material Areia Pedra Olha só Aí Aqui é A primeira base O pessoal da obra Aqui Vagão Bem bonito Pois é O rio Bem pertinho Aqui do Iga Pó Sul Olha a Aguadinho Aqui Tô vendo os peixinhos Lá embaixo Cara Olha Olha só Esqueci o nome Do rio Mas eu vou já Mostrar para vocês Aqui Eita Olha só Rio Igarapé Bandeirão Olha só Nós contamos As pontes Aqui São 44 Pontes Pessoal De madeira E olha só Aí Material 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 Ó Amarra O negócio Dá pulo É Muita pedra Brita Tem Vamos ver Vamos ver como é que não faz Assim Vamos ver como é que não faz É Vamos ver como é que não faz 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 Passou Olha aí o que vem por trás Tá poeirona Olha Olha Vem puxando Viu nenhum Não deu de ver a corda não Olha a outra caçamba atrás Esse carro passou quando nós Tava lá no Igapó Ali De Igapó Sul Nós estamos uns 10 km De Igapó Sul Lá vem outra caçamba ali Devagarzinho Caçamba da empresa Tem água nesse Igapé Igapé Beleza Tá seco Igapé Beleza Tá seco Tá mais seco de quando a gente veio Só que no inverno isso aí enche que fica multidão de água E a Jubiraca tá ali Lindo ali Tá imparando bem devagarzinho Aqui tem Aqui criaram Aqui criaram pessoal Uma Passarela Passarela pra animal Mas olha a cor da passarela Como é que o animal vai poder entrar aí Se fosse uma cor verde Mais ou menos Umas cordas Negócio amarelo Entendeu? Olha o homem Tanto não se tem nada Não faz sentido O negócio E a Poeirão Tá cobrindo aí Bem aqui Depois de Igapó Sul Mais ou menos 12 km Fizeram essa passarela Pra passar os animais aí Mas como? Se a própria cor Da estrutura amarela Espanta os animais Se fosse um verde Parecido com A floresta Aí até que Ela possa Favorecer algum macaco Pra ultrapassar ele pro cima Mas Fora aquilo ali Sei não Acho que eles fizeram justamente Pra eles não passarem Só se for com essa ideia Porque O animal vai Vai se familiarizar Com o verde Ele vive no meio Da floresta Tudo verde Nós estamos aqui No KM 272 Que tem aquela passarela Ali Que os animais A ideia é pros animais Passarem na BR Mas não Não vi muito sentido Na coisa não Porque Como é que o macaco Vai sair das árvores Que é tudo verdinho Tudo bacaninha E vai entrar Numa Numa passarela Que é tudo amarelo Ó A cor Já A cor com certeza Vai espantar eles Mas tudo bem Tem uns caras Que tem umas ideias aí Que é maravilhosa Vamos que vamos Mostrar pra vocês aqui Essa Invenção aí E nós estamos aqui No KM 272 Olha aí Passando aqui A passarela Da Travessia Dos animais Possivelmente Os macacos Coisa mais rara A gente vê um macaco Aqui nessa Nessa rodovia Já passamos Dez vezes por aqui Nós vimos uma vez O bando de macaco Não Como é que está a sua fonte Tá boa a sua fonte Os trechos estão bons Rasa Tá boa a sua fonte Soltar Dois Passar Acendei Olha só aí Os carros somem no meio da poeirona Olha aí E ali vai o Clóvis E outro senhor no Fiatzinho Uno E o Fiatzinho Uno vai chamando na Xinja E olha, já passou E olha só, o cara passou quase em cima do S10 aí, ó Do Arranja, que diga Meu Deus do céu Olha o perigo aí, ó O cara ultrapassou o Clóvis Bem de frente ao Arranja, que tava vindo no sentido contrário, ó E aqui, olha aqui, ó Aqui não tem saída não, aqui, tá bem No meio da fumaça No meio da poeirona bruta Moto, não tá vendo? Você vê carro de lá O carro vai na frente Tá limpo, vai Olha aqui, esse aqui é o caminhão Caminhão tanque aqui Tanque não, é o que joga água pra aguar Caminhão pipa Caminhão pipa Caminhão pipa Esse barro aqui, quando cair água Não, não vai vir cair de lá De lá De lá Já estamos perto de uma torre aqui A estrada tá bem arrumadinha Bem arrumadinha Só que Se cair água aqui, meu amigo Prepara pra rodar na pista Prepara pra descer Pras laterais Porque Olha só Olha só O poeirão que sobe Eu vou diminuir aqui Porque Perigo, tá? Jogar mais pra direita Diminuindo a velocidade Olha lá A patroa, o zona Trabalhando aí, ó Se o cara não tiver cuidado Ele entra atrás da máquina Dessa aqui Aí o negócio tá feito, tá? Olha lá As máquinas na frente lá E a jubiraca passando E a jubiraca A zona vencendo O barro e a pedra Estão trabalhando Nesse trecho aqui Pra Deixar o negócio arrumado O que é perigoso aqui também Essas pedras aí, ó Essas pedras aí Cortam o pneu Que é um negócio, tá? Olha só Olha só Os rolos aí Apertando O produto O material Outro parado aqui Talvez estragou Garapé brote Garapé brote Brote Olha só, hein? Aqui eles tão jogando Outro material É brita com areia E olha só E olha só A brita Aqui na frente Estão espalhando O material Aqui, ó Tratouro parado Nós estamos seguindo devagarzinho aqui Sempre, né? E garapé sob Ponte sob o garapé cristalina Águas cristalinas Aqui é o matoto E aí, já chegamos no matoto? Já mesmo Rapaz, cara Não vai parar Vai não Agora dá só um sinal Para com ele Tá tudo deixado Tá descansando É matoto Filma Aqui, ó Pessoal Mostrar para vocês Você que vai transitando Aqui pela BR319 Olha só aqui, ó Pousada e restaurante Do Matuto Tá vendo? Tá aqui O KM é o 296 E olha aqui, ó A pousada Zinha dele aí Nós já pousamos aí, ó Parece que ele não tá aí, não Tem ninguém aí, não Mas vamos seguindo Aí tá aí E aí, meu amigo Olha só, pessoal Pczona ali Arrancando Material aí, ó O Meluso veio aí Pra abastecer a máquina Aqui que é o joval O gordinho da BR319 Olha aí Casa dele aí Bonito Igarapé lá embaixo, ó Ah, foi aqui que nós tomamos Já fizemos o nosso almoço Foi? Foi Foi Arrobruto aí, ó Aí sim Verdureirozão Chamando, né? Se misturando na areia Devagar, favor Oita Para lá Porque não tem como agora Não Rapaz Tá vazio Tá na carreta zerada Uma caçamba Carreta 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 Não tem nem nome Olha só A ponta toda destruída aqui Buracão no meio Meu Deus Meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 É, não, mas Eu redobrei Eu redobrei a tensão lá porque o barro soltou ali, ó Pois é, agora A CIDADE NO BRASIL Olha aí Olha aí Vou colocar o outro pneuzinho aqui do colega Como é que é o seu nome, mano? René Do seu René E ali tá a asa branca Eu vou desligar ela Eu vou desligar ela Que é pra ela ficar Pegar um clima, hein, ó Pois é, rapaz Tamo aqui Eu acho que nós já tamo perto da toquinha, né? A toquinha já é aí Na próxima, né? Ah Pois é, então Vamos lá Desligar aqui a asa branca pra gente Olha aí, ó Dona Cleide já desce aí com Uma vasilha na mão Já é a merenda da tarde aí, ó Pipoquinha da hora Deixa eu pegar aqui umas logo Que eu quero pegar bastante Mas nem pouco nem muito Deixa eu pegar o café O café tem aí também? O café anda é É tranquilo demais Conforme seja, Clóvis Pode botar no reboque ali Levanta ele Olha lá, o cafézinho lá Carrafinha lá, ó E a pipoca Cafézinho Com pipoca Daqui a pouco eu já sei O gordo é o seguinte O gordinho ele tem Tem peso, ele solta um negócio desse e quebra logo a chave Rapaz, esse Pensa um dinheiro bem investido foi esse aqui, ó É, né? Porque esse joguinho de chave já fez esse mundo afora aí Hum Põe 700 reais Um joguinho desse ali, né? Não Bom, eu paguei mesmo Rapaz, vi um carro Dá uma promoção na loja, né? Vinha um carro atrás de nós naquela hora que nós encontramos aquele outro, lembra? Um branquinho aqui Não, vi um carro atrás de nós na hora que encontramos aquele azul daqui pra lá Naquela terra Não tinha uma terra ali Solta Rapaz, e eu tinha visto O cara com Não sei se era um ônibus Mas um ônibus não ia acompanhar a gente Tá muito alto, Clóvis Tá muito alto, Clóvis Cuidado Os parafusos dele também Macleide, eu vou comer tudo Para pipoca Olha aí Cuidado aí Aí é o ônibus do peixe Fecha aí Isso é mesmo O clóvis tá pegado ali Resolvendo aqui Poxa, Clóvis É, isso é difícil Não vou conseguir tirar É o outro chave É o outro chave É o outro chave Tem um gassete? Olha aí Só um pouquinho Só um pouquinho Ah, marimbondo É só na bunda Gente Olha o cara Tá Segui som Interigente Interigente É, é, é Qual foi o Capetú? 17 Vai precisar? Já foi Lembrar que eu coloquei borracheiro Pronto, está ótimo Feito! Do lado, né? É isso aí Deu uma suadeirinha mas Concluída Concluída a missão aqui Né? Agora É só seguir viagem O amigão vai seguir viagem aí Olha aí, ó Renê está com É Olha aí, ó É isso aí Valeu Renê agora está abençoado aí Vai seguir no carrinho dele E nós vamos Agora vamos comer aqui um Bolinho de arroz com Macaxeira frita E pipoca E cafezinho na beira da estrada, ó E aqui E aqui está, ó Estrada sem fronteira Vem pra cá A solidariedade está com a gente Então Você não pode ficar de fora Se inscreva Deixa o comentário Deixa o likezinho aí Ajuda muito pro nosso canal E a gente só tem que agradecer A Deus Pela condição que o senhor tem nos dado Pra auxiliar Alguém que esteja quebrado no meio da estrada Tá aí O senhor Renê agora vai seguir viagem tranquilo E nós também E vamos que vamos Nós estamos aqui no quilômetro É Não sei se é quatrocentos É no quilômetro quatrocentos Daqui um quilômetro Dois quilômetros Aí pra frente está a toquinha da onça Não sei quanto é Quanto de distância está ainda Mas estamos por cá Graças a Deus Firme e forte Graças a Deus Vamos Ah ele vai retornar Ele tava indo detrás de socorro Aí o jubileaqueiro tá ali E nós por cá Ó Asa branca Estrada sem fronteira Firme e forte Mostrando pra você aí A realidade da 319 Chegando, parando e auxiliando E fazendo aquilo que a gente sabe fazer Solidariedade total Um grande abraço aí pra todos vocês Vem com a gente Se inscreva no canal Deixe seu like E vem com a gente Uhul! Valeu Renê! Obrigado Obrigado Vamos seguir Aqui Aí Nós vamos seguindo aqui na frente agora Já são 17 horas e alguns minutos E a gente vai seguindo Nosso propósito é parar lá no seu rio Eu acho que daqui Eu acho que daqui uma hora a gente deve ter chegado por lá Ponte do rio Pernambuco cedeu Bem pertinho Bem pertinho da Da base Da base de fiscalização Olha só Esse carro foi abandonado Faz quase um ano que ele tá aqui esse carro Olha a jubinaca passando Olha a jubinaca passando Só limpando o para-brisa aqui Dando uma limpada no para-brisa aqui Ah tá Tá Vamos lá Agora sim É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seja casa É Esse Que legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E os homens estão pegados, tá? A obra não para. Eu acho que eles vão até entrar pela noite. Máquina ligada lá, tem patrol, tem rolo compressor, muita coisa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Nossa, vai de carreta aí, ó Não posso, tá? É o banheiro Firmando e chegando aqui Aí, ó Distrito de realidade, pessoal Dá uma chegadinha aqui no Corso de combustível Prepara pra ir no banheiro Olha aí Pernoitamos lá no Rio Purozinho Tamo por cá Distrito de realidade Seguindo pra Na BR-319 Distrito de realidade Parece que vai começar a chover Aí a jubilaca ali Mais a branca aí só No jeito Tá seguindo aí, devagarzinho Bora lá, asa branca Bora rochar o nó Agora é cheio pra lá Tá seguindo aí Uh! Ficou uma chuva aqui, ó. Olha lá, Cláudia. Eita, eu passei tentando me lavar lá. Aí é o distrito de realidade, pessoal. A rua aí, ó. Lava-jatozinho aqui. Aqui tem muito trabalho pra fazer. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já vai comer o gordinho. Olha só. Rapaz, é bom demais. Ai, ó. Meus amigos aí do canal Estrada Sem Fronteira. É bom demais andar com um gordinho. O gordo, eles... O gordo, ele pensa em comer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tia. Mas quando já... E aí, ele chega assim na... Olha aí, ó. E ele começa com a coxinha, ó. É. Ai, ai, ai. Tá ali a asa branca, paradinha. Jubiraca também, querendo voar, com o peito bicudo pra cima, assim. Aí a Cleide descendo ali. Olha aí. Bom dia, dona Lu. Bom dia, dona Lu. A senhora sabe que a senhora já tá na internet, né? Pois é. A senhora já saiu no vídeo aqui do Jubiraca. E vai sair no nosso. Olha aí. Essa aqui é a irmã... Dá uma pimenta aí. E o gordinho gostou, papai. Fala aí, gordinho. Não, diz que ele vinha... Diz que ele vinha pensando. Diz que ele vinha pensando. Vou passar lá. Olha aqui, ó. Ó. Gostou e voltou de novo. Quando é bom, a gente volta sempre. E aí, Cleide? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Pois é, ele vem caçando o lanche da dona Lu desde lá. E eu até falando pra Cleide. Ele tá indo lá pro lanche da dona Lu. E olha só aqui, pessoal. Ó. Saindo fresquinha da hora ali, ó. Coisa boa demais. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus. Estamos aqui em realidade, de volta. Estamos comendo uma coxinha. Tomando um café aqui. Abastecendo que estamos voltando pra casa. Graças a Deus. Pessoal, vem pra cá. Canal Estrada Sem Fronteiras é só gratidão, alegria e benção de Deus. Vem pra cá. Agora que nós estamos comendo uma coxinha, vamos partir na direção aí. Aê, pessoal. Olha o Marcão já, detonando ali, ó. Hummm. Olha ali, ó. Olha a grelinha ali. Dá um cachorro. Dá um cachorro. Dá um cachorro, por favor. Aquela lá que é a dona Lu. A mulher que faz as coxinhas gostosas. É. Ainda bem que ele não... É porque o nosso português é maravilhoso. É maravilhoso. É. Aqui, se for falar o português de certo, nem tem. Verdade. Aqui. Estamos em realidade, ó. Se passar por aqui, passa aqui, ó. A barraquinha da dona Lu aqui, que ó. Show de bola, hein. Amor. Amor, vem pra cá. Caralho, vem pra cá. Carolina Paz, Maure. Aqui ó. Adiós. Adiós. Tchau. Caralho. Caralho. Tchau, Lu. Vai, ó. Sai, ó, ó, ó. Paz, por que enfregarse uma toda? Vem pra cá? É. Paz, por que enfregarse uma toda? um abraço aí para todos vocês que estão ligados no nosso canal e dizer a você que estão por cá e na no distrito de realidade a 100 quilômetros de humaitá a 300 quilômetros de couro e couver e aqui cafezinho ó ó maravilha e aqui tem carne viu não é que é só de mandioca não não e esta daqui além de ser boa e temperada crocante sim tá ó dia que você vê um gordinho voltando na lanchonete que ele comeu a primeira vez já sabe porque o negócio é bom tá que o gordo gosta de comer o gordinho e aí tá gordo bacana demais deixa eu mostrar deixa eu mostrar essa criança comendo um a e aí e tá é e aí Para mim, não, né? Meu amigo Alcides Mansueli Bora tomar aquele cafezão Bora Um abraço aí para o Cachoeira, para o Anderson, para o Nathanael, Kiel, Otiniel Para o André, para o Gilmar Para o Temar Um abraço para você aí, Rio de Janeiro Não tem problema não, eu sou... Tranquilo? Sou limpo Não sei a ficha limpa, aparente Aquela rocha aí, garoto Olha aqui, pô Acabei de conhecer meu amigo Capixaba Ele foi brincar de... De cowboy O cowboy Senhor da pia, apaixonado O carro deu um pulo para cá, outro para acolá Ele foi para o chão, quase se arrebenta para o pescoço Está aqui, ó Dando glória a Deus, porque Deus lhe deu o livramento Fala aí, Capixaba Eu sou o seguinte, eu sou um cara que tem muito aprendeu É levar uma barbaridade O resto é com nós É, é nós então Fala aí, Lu, então quer dizer que... Fala aí Então, meu amigo Capixaba, ele achou que ele tinha 18 anos para fazer o teste, mas não passou não Ei Capixaba, o Capixaba está com 50 e quanto já? 77 Olha aí Rapaz, o homem está fazendo coleção de janeiro 77 de janeiro 60 Ah, 67 de janeiro Rapaz, coisa benção, né? Graças a Deus Começamos pelas pernas Mas eu... Ando... A cavalo Pinto com o tijolo Não sei não É, né? Vai no céu Sim Agora o cavalo está estressado naquele dia? Fala aí o que você fez Não, um monte de tijolo que tinha ele, ele plantou e... Fala aí que ele está querendo casar Arrumar namorado para ele, recomendo para ele Olha aí, Capixaba Está querendo casar Ah... Olha aqui, Dando Lu, fala aí, Dando Lu Ó, gente, quem quiser casar com o meu amigo Capixaba Ele está doidão aí, querendo arrumar uma companhia E é para vender, né? É, para vender Tem aí umas 200 cabeças de boi Olha aí E deixa eu te dizer uma coisa para você Eu tenho uma professora lá em Manaus Que nós a conhecemos agora Bonita Funcionária pública Ele está doido para... Para encontrar um... Eu também sou funcionário pública, eu não quero, não Eu mesmo, na minha vida Pois é, a gente brinca porque é o seguinte A gente precisa fazer isso aí, entendeu Capixaba? Eu cheguei de Manaus semana passada Foi, né? Poxa Então você caiu aqui perto da vila mesmo, foi? Mais do que 12 quilômetros Ah, então o cavalo se assustou com um monte de tijolo Eu ainda andei dois quilômetros indo de moto, hein? Depois que eu não gostei de andar, eu fiz esse carro Ah, rapaz Tranquilo, caí tranquilo, por favor Mas graças a Deus você está aí contando a história, graças a Deus É, quebrar pescoço e sair vivo não é para todo mundo Olha aí, ó Gordo falando é outra coisa É, não é para todo mundo Não, é só agradecer a Deus mesmo e bora para frente Porque quebrado de pescoço é triste, né? É verdade, porque um fato desse aí é quase fatal, né? É Mas graças a Deus que Deus está dando outra oportunidade para o senhor Para o senhor continuar sendo um homem feliz, um homem honesto, um homem direito Andando a cavalo direto Andando a cavalo direto E é isso aí Bom, vamos, deixa eu continuar aqui porque Eu estou querendo seguir Eu estou querendo ficar Olha esse rapaz aí E a estrada de Manaus está boa? Não sei, né? A estrada está boa, está boa Está bacana mesmo, entendeu? Só que o que acontece O grande desafio, seu Deu capixaba É muita poeira E muita gente com alta velocidade Isso aí, meu irmão Aí... Você não viu aquela caminheta que passou por nós? O povo é doido Tem um povo aí que encontra a gente na estrada aí Meu Deus Mas você viu a ideia da região ali ontem? Mas vinha a 100 por hora ou uma hora daquela noite nessa poeira aí? Não É loucura Foi em 79, 80 Eu e minha mãe Minha mãe ganhou neném Aí mandou eu ir comprar uma galinha para ela, né? Fazer um pirão Fazer um pirão Aí eu fui, comprei a galinha Paguei 250 cruzeiro Aí vinha voltando para casa Aí uma mulher me gritou Ô menino Essa galinha é para vender? Eu falei É Ela falou Quanto que é? Eu falei 350 Aí já vendi a galinha para a mulher Voltei lá Comprei outra Cheguei com a galinha e sem cruzeiro Então tu foi o primeiro galinheiro? Fui Aí meu pai pegou Me deu na época 10 mil cruzeiro Para me comprar galinha Aí eu pincava a cara naquela chácara Naqueles tudo nudo ali E comprando a galinha e vendendo na rua Vendi galinha, vendi picolé, vendi laranja Vendi laranja Bacaxi Bacaxi Macaxeira Macaxeira Mesmo lugar Do lado da igreja assembleia ali Macaxeira Aquela livraria evangélica Betel Do lado Eu tinha uma eletrônica ali Antigamente ali Isso nos anos Já lembro de ser 94 Ei Cláudio Tu vendia macaxeira? Macaxeira Será que eu nunca vendi macaxeira? Eu vendia abacaxi, laranja, mexerica Abacaxi Nos semáforos? Ou na esquina? Não, na feira Na feira Como é que tu gritava lá? Ai abacaxi Abacaxi Não vou falar não Esses dias eu quase apanhei Porque eu fui falar o jeito que eu gritava picolé lá A ela? Como é que você gritava? Não, não vou falar Deixa pra ela É É É É Mulher de um picolé lá Quase apanhei Aê Dona Lueca Esse porro meio doido, né Luz? Mas é Não sou acostumado Eu achei que venceu É É Mas é doido ou vem de Rolim? Rolim Da rua Pra Rua circular Da Distrito de Realidade É o lanche da Lua Tchau, tchau, tchau Boa viagem Deus abençoe aí Senhor Capixaba Saúde pro senhor Boa recuperação Obrigado Tá? Tenha cuidado aí com esses cavalos E Um abraço A gente vai se falando Tá, tá E aí depois vocês acessam aí Canal Estrada Sem Fronteira Tá bom? Já tem que anotar Isso Aí vai aparecer lá Vambora Os caminhão boiadeiro aí Pronto pra fazer Os frete aqui No Distrito de Realidade Aqui tem umas lojinhas Utilidades, né? Tem um mercado Tem vários mercados aqui Ó Uma F4000 Zona Antiga Tá bem arrumada Tá bem arrumada De pneu aí, ó Bem arrumadinha Aí nós vamos pegar aqui Pra Pegar a estrada A caminhão da dona suja Lá em cima Clóviso passando por ali Olha só aí Uma combizinha E a movimentação aqui No Distrito é bem Considerável, né? Nós estamos aqui no Distrito de Realidade Outro comércio grande se abrindo ali, ó Aqui com a Unidade de Saúde A Unidade de Saúde aqui A escola Olha só O ônibus Siqueira aí Que faz Condução dos alunos aí Chegando mais a combizinha Olha aí Até outra Kombi Criançada vindo pra escola aí, ó Bastante criança Ali já tem um dentista Olha só aqui, ó Olha só aqui, ó Aqui tem um Desinteira Família ali, ó Pergunta nos comentários o que que é Desinteira Família que eu vou responder pra você Vambora Vambora Carretão carregada de pedra E vamos devagarzinho aqui, só Vamos passar agora pela ponte de madeira aqui No Rio Realidade Os moradores aqui Os moradores aqui Um zapzinho Um zap 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 Ali é o carretão vindo, mas nós entramos primeiro na ponte Vamos E essa ponte tá com a cabeça baixa já Olha o carretão aí Tem a tampa de pedra E o poeirão tomando conta E o poeirão tomando conta Daqui do distrito de Realidade até Umaitá cem quilômetros De Umaitá a Porto Velho Duzentos quilômetros Então nós estamos aqui a trezentos quilômetros de Porto Velho Vamos seguindo aqui devagarzinho, de boa, tranquilo Aqui tem uma grande serraria, aqui a nossa direita Sai no caminhãozão toureiro ali Olha outra serraria gigante aqui também Caminhão toureiro saindo aqui Muitas motocicletas aqui, mas São poucas que usam o farol aceso Essa poeira é um perigo né Porque a gente precisa de identificação O farol ajuda no meio da poeira Identificar o veículo né Nós tivemos observando aqui Um dos grandes problemas Aqui da BR319 nesse período É a velocidade, a imprudência Considerando que Considerando que o A poeira Tampa toda a visão da gente É muito sério Mas Vamos seguindo, mostrando pra vocês aí A realidade da BR319 No período do verão E você vai acompanhando E vai vendo aí Como é que tá a situação Muita poeira E Ainda não começou a chuva nesse trecho A senhora lá do lanche Falou pra nós que Deu uma chuvinha aí Fraca né Olha aí, estão indo pro sítio Esse povo aí Deu uma chuvinha fraca aí Mas Não surgiu, surgiu efeito não Mas Quando começar a chover aqui No trecho O negócio fica Fica feio tá Na região amazônica Quando começa a chover no inverno Pesado mesmo Chove todo dia Aí Os rios Os ingarapés Começam a encher E a largar Dependendo da situação Em alguns pontos da BR319 É Passa por cima da BR Da estrada Aqui a nossa esquerda É a base A base da empresa Que tá fazendo a manutenção da estrada Aí Floresta linda aqui do nosso lado direito E vem com a gente Porque cada quilômetro rodado é uma emoção diferente Então vem com a gente Marcos e Cleide no canal Estrada Sem Fronteira E aproveita e se inscreva No nosso canal Vou ser nosso convidado A se inscrever E Deixar o seu like Deixar o seu comentário Compartilhe com alguém essas informações também Pra gente Se prevenir de Até se envolver num acidente Se você for Aqui na BR319 Dessa forma Qualquer estrada de chão No período do verão Dá esse poeirão grande aí E esse poeirão pode Causar Ser o motivo de um acidente O rapaz tava falando ontem à noite Lá pra nós Que uma caminhonete Entrou debaixo de uma caçamba de pedra aqui Que arrebentou todinha No mês passado No mês passado também Duas pessoas morreram Engatadas em outra caçamba de pedra Por conta do Da poeira Duas pessoas morreram na hora lá Na caminhonete que Bateu numa carreta de pedra E esses carros grandes Acontece determinadas coisas Que você O cara nem sabe O motorista nem sente Que é pesado demais o carro E ontem Esses dias que nós estamos viajando aqui pela BR O que a gente tem visto é imprudência Hoje mesmo um rapaz passou por nós Farolzão alto Ligado E Na velocidade grande Aí é Pedir pra se envolver com acidente né Mas Vamos devagarzinho Aqui a gente podia tá andando mais né Mais rápido A gente prefere andar aí Mais devagar Que é pra gente Também ter o controle Do veículo né Então vem com a gente Um grande abraço pra você aí E vamos que... Mais uma PCzona aí na estrada E... 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 Só o olho aparecendo Olha aí as Castanheiras da Amazônia Parado pro Brasil Castanheiras São as árvores mais bonitas da Amazônia São as árvores mais bonitas da Amazônia Homens na pista Estão Dando melhorada na estrada Vamos lá, vamos lá Deixando o negócio Ser bedroom Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3 Mais máquina trabalhando Olha só Jogando material Olha aqui nesse trecho tá molhado Porque o caminhão pipa tá molhando pra Deixar a estrada em condições de receber o material que eles estão colocando Arrumar a área aí Arrumar o caminhão de novo Arrumar o caminhãozão pipa aí Molhando tudo tá A gente vai pegar as imagens lá na frente Vai uma caçamba lá na frente Nossa amiga vai na frente também ali Olha só A sabona carregada agora De material Olha só Olha só Acabou uma olhadinha E aí Finalizando a estrada de chão Eita Agora é só no asfaltão Asfaltão preto Vambora Vambora Acabou Maravilha He 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 Aí sim Poeira ficou pra trás Barro ficou pra trás Agora é só no preto É só no asfaltão abençoado aí Chegando próximo ao Maitá Já estamos próximo ao entroncamento da BR-230 com a BR-319 É Pra nossa esquerda Vai pro rumo do Maitá Pra direita Desce pra Lábrea E vai embora Aqui tem um Um caminhão Parado Acabou tá Caminhão De petróleo né Caminhão tanque E aqui a nossa esquerda É uma floresta De reserva do Do quinto batalhão Não Do cinquenta e quatro bis Batalhão do exército brasileiro Esse exército brasileiro que Que não tem mais onça É só traíra Olha Olha o caminhãozinho aí Eita Buracão Na BR na estrada Opa Esses caras tão roçando Né Sentado no chão Onde é que tem a saizão Vamos embora Lá na frente a gente vê Nesse trecho aqui pessoal De asfalto Tem muito buraco Muito buraco E aqui E tamparam Parte dos buracos Com barro Olha só Eles tamparam com barro Que é para não esquecer Da Do trecho do meio Haha Que é só barro Dona Áurea Como é que a senhora tá rapaz Fiquei sabendo Como é que tá o homem Tá melhor assim Tá né Agora tá melhor assim Olha aí Tia Dona Áurea Pois é Olha lá Nós chegou lá Que viu as portas todas fechadas Nós voltamos para trás Estamos lá na casa Meu Deus E aí meu amigo Ei Clóvis Ei Clóvis Deus abençoe Vamos com Deus Ó Desce para o nosso barraco lá também Tá Tá bom Grava aqui Vamos dar um Vamos dar um aí Dá lá uma hora dessa Para mais um guaporé lá Deus te abençoe Nós vamos Nós vamos se organizar Para ir lá no guaporé Pescar lá E comer peixe assado Vai dar tudo certo Tá certo Tá certo Tudo pronto Olha lá Olha a GoPro Ah Onde que dá Meu Deus do céu Essa cinegrafista minha Eu vou ter que dar as contas Não tem condição de um trem desse não Tem condição de um trem desse não Ei rapaz Mas que benção né Ei Existe Deus sabe trabalhar Deus sabe Deus quebra Deus mói Rapaz Olha A hora que ela falou Leu Ó Já veio aqui ó É Deus trabalhando E tu viu lá aquele Uhum Tá bom Marco Valeu Deus abençoe mais uma vez Deus abençoe aí Logo mais esse top de novo por aí Deus abençoe Obrigado Deus abençoe por tudo Amém E vamos que vamos né Vamos Vamos Depois de estar com a pança cheia de coxinha Agora eu ganho até nove horas Olha aqui ó Que eu ganhei aqui ó Olha Mostra aí amor Pra me roer na estrada ó Uhuuu Minha amiga sabe que eu gosto de biscoitinho de polvilho ó É Isso aí Isso aí tá guardado olha Faz tempo tá É Hã E eu querendo dizer Vamos comer isso aí Ou Ou dar pra alguém Não 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 Eu não sabia qual era o mistério Olha lá abraçada Deus abençoe vocês Obrigado Deus abençoe Comidinha gostosa É Ah não Isso aí é Só A gente só fez engordar essa viagem Ficou umas coisas pra trás que eu queria fazer mas não deu tempo Na próxima Na próxima a gente faz É verdade É Então se vocês irem lá em casa antes né É Eu acho que a gente vai antes Senão vamos se organizar pra gente pra Quaro Sul É vai lá Isso Aí a Jambulaca aí do jeito, tudo certinho Colovão vai com Deus Amém Deus te ilumine Deus proteja vocês aí Eu vou lá acompanhar ele lá no Maitá Vai dar tudo certo Se abençoe Ei Deus tá vindo por nós Vem 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 Aura Vem Vem Entra Eu vou com você pra lá Vem O Marco vai te ligar lá Tá Vem Então obrigado Deus abençoe Vai dar tudo certo Bom dia Seu Nilo tudo bom Deus abençoe o senhor tá Sita com Deus Olha aí a crente Vai dar tudo certo, seu Nilo Vamos lá, se cuidar Vai, vai, vai O teu nome é o Não, o nome mesmo Venildo Cascavel, meu Deus do céu Ainda bem que tu não Eu vou te seguir, tá? Tá O Marco, só nós vamos se despedir aqui Tá, te abençoe, tá? Vai com Deus, eu vou pegar meu rumo aí Vai lá, vai lá devagarzinho A estrada é longa Eu vou lá acompanhar ele lá e depois vamos pra casa Vai lá Clóvis e a Jubiraca Vão ter que partir logo Rumo a Rolim de Moura Tem serviço esperando Estou esperando eles por lá É Clóvis A gente Jubiraca e Tatiana A gente passou na casa de um amigo que nós temos aí na BR O seu Nico Ontem E aí ele não estava E nós descobrimos que ele estava Tinha vindo Aqui pra Pra o Distrito de Realidade De Realidade Estava indo pro Maitá Se tratar Tá doente E agora nós encontramos eles ali Eles seguiram pro Maitá E agora nós estamos Já se despedimos dele aqui O Clóvis E o Clóvis Tá indo pra Rolim de Moura agora E nós vamos seguir Lá em Um Maitá Pra dar Acompanhar um pouco lá O seu Nico Ver o que a gente pode fazer Pra Auxiliar eles lá E aí nós vamos Informando aos nossos Amigos aí do canal Que a nossa viagem é assim A gente Tá viajando Tá auxiliando Tá Fazendo alguma coisa Pra Gerar alegria no coração do outro Né E uma das coisas Foi quando a gente foi Passamos na casa do seu Nico Ele já estava doente E a gente vinha planejando Se ele ainda estiver em casa Vamos levar ele pro médico E agora Estamos indo aí Ele veio ontem Lá da casa dele E já tá indo pro médico agora Nós vamos dar uma acompanhada lá Pra ver O que a gente pode Fazer pra Auxiliar Ajudar lá No tratamento aí Fazer alguma coisa Tá bom O Clóvis Vão estar Chamando na chinela Ali a A Jubiraca Que é essa Rairoquinha 2000 E vai descer Pra Rolim de Moura Daqui até Rolim São 700 e 750 quilômetros Lá de tardinha A gente tá em casa Lá devagarzinho De boa Tá dando certo Né Nós vamos ficar por aqui Pelo Maitá E depois vamos seguir Pro Porto Velho Nós estamos mais perto 200 quilômetros E vai dar tudo certo E os carretão Estão aí Puxando Pedra mesmo É com vontade Olha só Puxando pedra Outros vão pra Manaus Pelo menos Essas duas aí Parece que é verdureiro Vai pra Manaus Outra bruta ali Estão indo pra Manaus Também As caçambas de pedra Estão indo pro trecho Puxando E aí 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 Para Manaus, com certeza Carretando Chegando aqui Finalzinho da BR-319 Para chegar no entroncamento Aqui com a BR-230 Que desce aqui para Manaus Que desce aqui para Humaitá E que desce aqui para Lábrea Olha os carretão aqui na entrada Olha só Com certeza vão para Manaus Eita, olha o buraco que está aqui Ainda bem que E aqui está A nossa esquerda, Humaitá, Porto Velho Nossa direita, Lábrea Aqui é o entroncamento Olha, para cá, para a nossa direita Então nós estamos seguindo Olha lá Macaco, 105 quilômetros Lábrea, 184 Aqui o Maitá e Porto Velho Nós vamos seguir aqui para Porto Velho Olha aí, ó Olha só aí, ó O Maitá Vamos Só para ver ali como é que vai ser E vamos seguindo aí, ó O Maitá, 30 quilômetros Porto Velho, 221 Vamos seguindo aqui E o barulho da asa branca Acho que já está Vamos ouvir Uhul Aí o entroncamento aqui da BR-230 O Itacoã 319 Porto Velho para a direita O Maitá Para a esquerda Para onde nós estamos indo E também vai Itaituba Vou parar Antes de Itaituba Você vai passar pelo quilômetro 180 Pelo Pelo Matamata Apuí Vai embora Jacareacanga E vai até Itaituba Minitituba Segue Marabá E vai embora para o mundo do Nordeste aí Por essa BR aqui BR-230 Transamazônica Está bem Eu, meu, meu, céu Eu, meu, céu Vamos passar aqui pelo portal Aqui da cidade de Humaitá O portal é uma É como se fosse Uma arca Uma canoa Com a bíblia dentro Olha aí Negócio bonito aqui Portal da cidade de Humaitá No Amazonas A 200 quilômetros De Porto Velho Vamos lá Vamos lá. Chegando agora aqui na cidade de Uaitá. Olha onde está o carro, Ana. Que carro? Aqui que é a clínica, né? Não sei. Nós procurando o carro, o carro está aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O seu Nico está descendo naquele húnus em preto. É o nosso amigo. A gente veio atrás aí para saber informações sobre ele. Aí o seu Nico é um amigo que a gente tem na BR-319. Não está muito bem de saúde. Está chegando aqui para ser medicado. A gente passou na casa dele. Bom dia. E aí, seu Nico? Dona Laura, passamos. Passa lá. Bem amigos do canal Estrada Sem Fronteiras, essa aí é a condição do seu Nico quando nós levamos ele para o hospital. Bem amigos do grupo de Uaitá, nós estamos aqui com o Venildo, mais conhecido como Cascavel, onde o seu Nico veio ontem, pousou na casa dele e hoje o Venildo trouxe ele aqui para o hospital. Fala aí, Venildo. É que aqui nós já estamos com ele aqui na emergência, já está em acompanhamento, já está fazendo os procedimentos que o médico necessita fazer. E daqui para frente vamos aguardar nos últimos meses, fazer o que é que nós vamos enviar ele para o Porto Velho, para o Manaus, para resolver por aqui mesmo. Até agora não sabe nada, mas já está encaminhado na junta médica. Pois é. Então, pessoal, vamos ficar orando a Deus aí, pedindo que dê tudo certo. Um abraço aí, Clóvis, Tatiane e todo o grupo aí da Jubirá. Fiquem com Deus. Até mais. Cuidado. Chegando aqui na rotatória da cidade de Humaitá. Olha só aí. E aqui tem muito esse aqui, a bicicletinha elétrica. Muito aqui. Vou mostrar para vocês aqui algumas ruas da cidade de Humaitá. Vamos descer lá pelo centro. Esquerda aqui. Olha só aqui o lugarzinho bacana aqui, o E.A. Vixe, eu acho que nós entramos foi errado aqui. Olha só a arborização aqui. Olha só a arborização aqui. Olha só a arborização aqui. Olha só. Olha só. Vamos lá, vamos lá. A movimentação aqui do povo aqui, acho que é uma das ruas principais aqui da cidade de Humaitá, direto ao porto. Aqui é um ginásio, é? Eu acho. É estádio. Olha aí, movimentada a cidadezinha, né? Aqui é que nós compramos uma sombrinha. E os bancos do Pófice, lá em casa. E os polícia. Olha, outra bichinha. Elétrica. Eles estão nem indo e voltando. Voltando e indo. O importante é andar. É. Aqui são as ruas principais aqui da cidade de Humaitá. Vamos descendo aqui. Olha só aí. Prefeitura Municipal de Humaitá aqui, ó. E aqui esse prédio. Prédio antigo. Olha como é que está o rio. Seco, seco mesmo. Aqui é a pracinha da Catedral. Olha só essas obras antigas aqui, ó. Patronato Maria Auxiliador. É, olha só aí, ó. Câmara Municipal de Humaitá. Olha só. Prédiozão antigo. Olha, ó. Olha o que cresceu na frente da cidade aí, ó. Apareceu aí, ó. Areia, né? Mostra aí a igreja, hein? Aqui é a igreja. Não sei se é a igreja. Igreja Matriz, né? Igreja Matriz aqui da cidade de Humaitá. Olha só aí, ó. Aqui é a cidade. A rua da beira da cidade. Mas eu te amo. Nós estamos aqui no porto da cidade de Humaitá. Olha só aí, ó. Aqui é uma estrutura. feita toda no concreto, ó. Aqui tem um barco. De viagem, né? E olha só ali, ó. Lá está... Olha, várias casinhas. Aquelas casinhas feitas de palha. Aquilo ali são as dragas. Que eles trabalham fazendo a tirada de ouro. Aquelas casinhas que estão lá. Pé daquele monte que tem uma árvore seca. Um monte de terra ali, ó. E parece que esses aí são rochas, né? Pedra. Né? Aqui está um barco. Prefeitura de Humaitá. Unidade Básica de Saúde Fluvial de Humaitá. Mais saúde para os ribeirinhos. Esse barco aí, ó. Ó. Da Prefeitura de Humaitá. Eles fazem um trabalho de... De saúde dos ribeirinhos aí. Navegando. E olha só. Essas... Essas... Casinhas cobertas de palha lá, ó. Tudo são balsinhas. Eles fazem... Captação de ouro aí no rio. E o riozão está aí, ó. E criou-se uma praia gigante aí, ó. Criou-se uma praia de... Uma... Só areia. Lá tem dois barcos. Do outro lado ancorado. E ali é uma balsa. Aquela ali é uma balsa grande de... Extração de ouro. Aquela ali está bem no meio do rio ali. Meu Deus. Ali é uma rabetinha. Está se deslocando ali. E aí tem pressão, bichinho, ó. Olha a outra ali na ponta do... Aí é uma balsa de extração de... De ouro aí, ó. Olha a outra pequenininha ali, ó. É a duas. É a outra. Uma. Um... Uma. Uma. Lá na frente está se deslocando Outra draga, a zona bruta Lá Na frente Ela está saindo Traz ali A estrutura do cais Balsa, a zona grande lá E aqui já está passando duas Uma pequitinha E a outra grande Essas aí são as balsas De extração de ouro no rio Madeira Aquela parte de trás É tipo um triângulo Aquilo lá é as lanças que chamam Eles lançam aquela lança E faz lá E aquela lança segura as maracas Maracas gigantes Eles escavam e tiram o material Lavam o material e fica com ouro Faz a separação do material e fica com ouro É uma coisa interessante E lá na frente Vem outra Outra balsa de extração de ouro Duas Uma pegada na outra E bem embaixo E bem embaixo aqui passando uma rabeta Uma voadeira Que diga Olha Olha Estamos indo aqui em uma Rua aqui de Humaitá Pegamos aqui em uma rua principal Aqui é a BR-230 BR-230 Ali tem uma guarita do exército Defensoria pública Bem ali no cantinho E aqui o povo Vem mesmo com vontade Sai da frente Né amor Sabe Se quem puder Aqui a bicicleta É minoria Agora tudo é bicicleta elétrica Só vem o pessoal passando Olha Um motinho Andando um cavalo de pau Na frente dos carros Eita Aqui tem uma viatura Da polícia militar Olha só aqui Bonificadora leal Fazendo patrulhamento Esse patrulhamento aí tá muito O patrulhamento obedece Uma velocidade Sem atrapalhar o trânsito Se tá atrapalhando Aí ela viu Tá errado Não aqui não é a BR não Aqui é uma rua Lateral Da rodoviária É Agora eu vou ter que pegar Aqui a BR Não sei nem pra onde Nós estamos indo agora 6,78 Essa é a BR Essa é a BR-319 É 230 Agora sim Nós estamos na BR-230 E o povo tá Chamando na Chamando no pedal Na bicicletinha elétrica Olha aí Mas é muita mesmo Aqui ó A cidade de Maitá É a cidade da bicicleta elétrica Presta atenção aqui Ó Olha aqui a bicicleta movida A força humana Olha só como é de bicicleta Ah meu Deus Eu não tinha visto tanto não Olha aqui Amaturo Olha só aqui ó Espetinha elétrica aí Chamando 6,83 Nem quanto é que é Então vai fazer que nem naquele dia Olha só Ali é o hospital Caramba Pessoal Tá latiçado É ônibus escolar Tudo enquanto Mas deixa eu aqui Posto DTVB Açaí Em Grosso Parando pra fazer um abastecimento Pra chegar Até Porto Velho Aí pessoal Tanqueando aqui a Asa Branca Vamos descer aí pra Porto Velho Tá pras 3 horas da tarde Tanto que estamos lá Muito sujo Mas Vai dar tudo certo Só questão de tempo Siga lá Olha só Estrada sem fronteira Tá vendo aí O sol e o luxo Tá ótimo Olha aí pessoal Agora vamos seguir pra casa Seguindo agora para Porto Velho Depois de quantos dias? Depois de Quase 15 dias Na estrada Ou mais Nem sei Vamos Aí É Marcadinha pra aqui né Vamos avançando aí Tal devagarzinho 200 quilômetros São 12 horas e 3 minutos Acho que lá Acho que lá para as 3 da tarde Não estamos por lá Vagarzinho Olha de boa Tranquilo Curtindo essa Natureza daqui Até lá Vem com a gente Povão Nós estamos aqui na BR 230 Saindo da cidade de Humaitá E agora vamos pegar ali a BR Dos 319 até Porto Velho Aqui no cruzamento Aqui onde tem O cruzamento da BR 230 Que segue pra Lábria E da 319 que segue pra Porto Velho E na BR 230 que segue pra Lábria Lá na frente tem um entroncamento Que segue pra Manaus Tá todo mundo em casa aqui Todo mundo tranquilo Vamos que vamos devagar e sempre Então Vamos viajar porque A vida só é uma né Vamos viajar Quer que filma aqui também Filma tudo Até nós entrar ali Passar E filmando Aí a gente vai Chamando no pedal ali Bicicletinho Com saco de açaí atrás Muito seco né Esse trecho aqui Da Amazônia Essa região aqui Que nós estamos Rodando Não caiu chuva ainda Significativamente Na região Caiu uma chuvinha assim Bem fácil Sereninha caiu E teve lugar que Nós tivemos lá na casa Do seu Valmor Que não caiu chuva Que não caiu chuva nenhuma Nada 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 Olha aqui ó Porto Velho à esquerda Lábria e Manaus Segue frente Nós vamos seguir aqui Pra Porto Velho Aí mostra a PRF Aqui tem um posto da PRF Posto de fiscalização Tem muita viatura aí Seis viaturas Lindo Nosso amigo de viagem Seguiu na frente Logo de manhã Que é o Clóvis E nós ficamos aqui No Maitá Porque nós está Nós estava acompanhando Um amigo O seu Nico Lá Da BR319 Chegamos ontem Na casa dele Ele tinha vindo Pra cidade Ele está muito doente Aí nós ficamos aqui E acompanhamos aí A internação dele No hospital E Graças a Deus Tem um rapaz aqui Já cuidando deles Um amigo Um conhecido E aí está tudo arrumadinho Já passou pelo procedimento Vou mostrar as fotos aí Do seu Nico Não estava bem não Estava bem ruim E aí Mas já foi internado E aí está Sobre os cuidados médicos Agora E nós vamos seguindo Pra Porto Velho Mais uma Uma viagem aí Tranquila E sossegada Uma nova experiência Transitar na BR319 No trecho do barro No período do verão É um perigo tremendo Por conta da Muita poeira Olha só Estamos vindo da BR319 E aí O que acontece Deparamos com Com um amigão aqui Que faz o transporte De pedra Lá pra BR319 E um dos pneus deles Sacou Da carreta Mas graças a Deus Já entrou em contato Com os Com quem direito aí Está sossegado Olha o carretão aí Carregado de pedra Pra levar lá Pra BR319 Estamos por cá Estrada sem fronteira É isso aí Olha só aí É bitrem aí Rodotrem Rodotrem Cara Onde foi que nós Viu Os tambores Olha só aí E olha só O que aconteceu Aqui Arrancou Fazendo isso Arrancou Esse rodado Da carreta E o bichão Está carregado Até o talo De pedra Olha só O Thiago Aqui estava Vindo Estava lá na Vila Trabalhando E aí O que acontece Ele viu Quando o pneu Sacou E aí Ele veio Atrás Do rapaz Do caminhão Para informar Ele Porque o caminhão Não parava É O caminhão Não parou Daí eu falei Vou lá Ver o que aconteceu É porque Nem sentiu Porque é um caminhãozão Muito grande É E estava andando Também Fechado os vidros Não escuta mesmo Não É Vamos aí Cara Está vindo de onde Estou vindo de Perto de Manaus De Mara E é longe E encontramos E encontramos Muitas carretas Dessa aqui Puxando pedra Lá para dentro Ixi É Muita Estou te falando Mas ainda bem Que cara Que você foi Foi a pessoa usada Para dar o sinal Está indo para lá Também Puxando pedra Está indo para lá E como foi Como foi que ele encontrou O cubo Procurando Foi Ali no setembro É mesmo É Vocês estão vindo de onde Essa pedra Porto Velho Porto Velho Rapaz E ali que está o cubo Foi Olha só Olha Deu um estalo Foi Eu senti ele dentro Com a minha fumaça E eu sou muito medrosa Aí o rapaz Para para lá Meu Deus Cara Eu achei Que é a impressão Mesmo Bem disso Vocês são de Onde Mara Então Meu marido Ele está alinhando O caminhão Tirando Da Da estrada Um Um jogo De roda Dos pneus Da carreta De trás Sacou E aí Nós demos Uma parada Aqui para dar Aquele apoio Que isso é muito importante Ele vai deixar O caminhão Trancado Ali E vai Lá perto da vila Onde um dos pneus está E você já tinha vindo Para cá Não Eu a primeira vez Ele veio no ano passado Ele veio e eu fiquei A gente tem filho pequeno E tem filho de escola Para sair É mais complicado Ah é É verdade E a gente tem um almoço Que trabalha Olha A Ju é a esposa Do seu Galego Galego É o motorista Do caminhão Ali Que arrancou a roda E aí Nós vamos dar apoio Para ela ali Fala aí Dona Ju Já tinha vindo para cá Não É a primeira vez Já Outubro É a segunda vez Que vem já Ah tá certo Então bem vindo Para mim está sendo novidade Só que tem um parente Que mora aqui É né Em Porto Velho Que bom Nós estamos dando um apoio Aqui para ela Levando ela até na vila Aí o marido dela está indo Nós estamos indo atrás E eles moram onde Transparente Lá em Porto Velho É Lá perto do centro Olha a Cris aí Olha Ondas Ondas Aconteceu com ele Coisas assim Olha só Aí o rapaz Que viu O pneu sendo O pneu saindo Da carreta Ah o pneu saiu Saiu O jogo Dois pneus Amor Saiu Sério É Olha aqui Aqui parece que tem um pneu Deixa eu só gravar ali Porque olha Meu Deus do céu Olha ela está aí mesmo Segurança total Fica tranquilo Aqui Foi onde caiu um dos pneus Estão procurando aqui Estão procurando aqui Encontrar Olha Ali o rodado do pneu Rapaz Foi por uma providência Olha só Aqui só o A borracha do pneu E ali está o Ali está a roda A roda Cara Galera que tu foi Tu foi bem aventurado Olha hein cara Olha só Olha só O pneu Pneu com a roda Aqui Só a parte Rapaz Cara Olha aí Olha só Aqui Aqui a borracha Do pneu Que sacou Aí o que acontece O outro sacou O outro sacou Lá na frente Eles estão indo de moto ali E nós estamos indo Com a esposa dele Do senhor aqui Seu galego Foi o amigo Que viaja com a gente A esposa dele Disse assim Olha Clóvis O pneu Passou por nós Aqui Arrastou no chão O pneu Correu assim Foi um Olha só Com a meia gripada Aí eu senti o cheiro De fumaça Né Tô com nariz Muita comida Falei Rapaz Tanto tá errado Parar o caminhão Menino Só foi parado Meu Deus Aí ainda lhe deu sujo Do pneu do caminhão Ainda fiquei assustada Porque ele passou Dois rapaz Né Aí ele foi Saiu de moto E me deixou ali Do caminhão E não falou pra onde ia Eu fiquei com medo Fiquei preocupada Fique nervosinha É Aí foi quando eu vi Ele voltando de novo Rapaz Passei embora E o caminhão Lindo perreio Eu fiquei com medo Pra mim Mas olha Foi providência de Deus Esse rapaz ter visto Ter visto Porque É porque Veja bem Aquele jogo de pneu lá Não ia suportar o peso Ia estourar também Ia E aí ele Onde foi que aconteceu isso Meu Deus E foi aonde que estourou Lá onde eles estão indo É Ele secou na verdade Ali no 70 Aí a gente desceu A gente parou pra almoçar A gente parou Olhou Encheu Não tinha nada Fogado E vinha Aí a próxima parada Ia ser ali na frente E aí Aconteceu E faz tempo que ele trabalha assim Puxando Minério É Na vida inteira Nessa empresa Ele tem 4 anos Né E agora de puxar Assim Rodar Tem muitos anos Desde 16 Ele tem 41 anos Alô mesmo É Fera amor Falando Aí o rapaz O rapaz disse Que ele estava trabalhando De auxiliar de pedreiro Quando ouviu o estouro Aí a carreta Olha Estourou lá Aí o pneu foi cair aqui Foi parar aqui Rapaz Ainda bem que fui Pular de lá Deixa só Resistir aqui Tá Olha só Olha onde o pneu Foi parar Pessoal Estourou lá em frente Aquela A comunidade ali Deu barulho E o pneu Veio rodando Até aqui Até aqui Ele ficou Foi e sumiu No mundo Cara Se fosse pro lado De lá E vier um carro De lá pra cá Deus do Deus É verdade O pneu desse É muito peso Né É horrível Olha só Aqui E fora Esse Cara E ele está Cheio Cara É É Galego Você Esse aqui Tá bom Não pipocou Não deu nada Só que a roda Não presta Falou os osso Parafuso É Mas o outro Eu achei Os dois E o tambor Também Lá Também Não presta Não Mas ainda bem Que você Né Olha aí Então Vamos deixar A senhora ali E agora E agora nós estamos Seguindo Para Porto Velho De boa Tranquilo Né Tá muito quente Essa região Nós vamos Não vamos acelerar muito Né Vamos na tranquilidade Daqui a pouco Nós vamos parar ali Para almoçar Vamos que vamos Valeu Eu daqui Você de lá É nóis É nóis Um abraço Um abraço Para o amigo Matuto Lá da 319 Sim Matuto Um abraço Uma terra rica Terra rica É Para sua esposa Também Mas um abraço Para ela Tá bom Pois é Estamos por aqui Já retornando A Porto Velho Uma viagem Tranquila Graças a Deus Viagem muito boa Conhecemos O seu Brandão Também Lembrança Para a esposa dele A dona Vilma E Estamos por cá Vamos Dar uma paradinha Daqui a pouco Para Fazer um almoço E você Daí Eu de cá Nos acompanhe Nós vamos ter Muitas matérias boas Para Mostrar para vocês Tá bom Fiquem todos Com Deus Tivemos aqui Com o seu Nico Também Da 319 Que Passou Tá passando Uma situação Difícil De saúde Mas Graças a Deus Ele já está bem Socorrido Encaminhado Encaminhado Graças a Deus Deus preparou A esposa dele Também está acompanhando Ele Né Dona É Dona Áurea Está com ele Deus preparou Também o seu Bem que é o nome dele O apelido dele é Cascavel O apelido é Cascavel Né Graças a Deus Já tem uma boa relação Já tem uma boa relação ali Com o pessoal ali Do hospital E o seu Nico Já está Bem assistido Mesmo Graças a Deus Vai ficar internado Mas logo logo Vai sair E a gente estava Dirigindo ontem de manhã Vindo na direção Da casa do seu Nico Pensando Se ele não estiver aí Se ele ainda estiver Doente em casa Vamos botar ele no carro Vamos levar ele Para o hospital Né Sim E aí Quando nós chegamos Já a boquinha da noite Na casa dele Estava tudo fechado Né Verdade Estava fechado E a gente foi Até a casa da filha dele Que que é que tu quer que mostre Aqui que queimaram Foi Aqui o chão Está assim Óbora em andamento Aqui pessoal Eles arrancaram Todo o asfalto antigo E estão fazendo aqui O asfalto novo Aqui no trecho Aqui no quilômetro 55 De Porto Velho Maitá O lugar BR-319 Olha só Como é que está aqui Tiraram todo o asfalto E estão preparando A base com o asfalto novo Aqui nesse trecho Lembrando que A janela de De sol Está se findando Né É pra Fazer essa obra Terminar Essa obra Né Ali A placa de siga Então vamos seguir Devagarzinho aqui Trecho grande Aqui que eles estão fazendo E a chuva começou a querer Ameaçar Daqui A previsão de chuva Esse ano está sendo diferente Mas outros anos No mês de outubro Está chovendo muito já Eu acho que esse ano É a questão Da Do Questão do Euninho Né Tem atrasado as chuvas Aqui na região norte Mas Quando a água Começar a cair Aqui o negócio Vai ficar Encharcado Né Olha aí Vambora Estão aqui Estão Mandando ver Aqui Escaçamba De material Parece que eles estão fazendo Um asfalto frio Agora Um asfalto diferente Né Não é só a estrutura Né É a base Agora o asfalto quente Está vindo aí Esse aí Aí sim Aqui já fizeram Asfalto novo Está bonito Agora vamos partir Para a Segunda fase Que é a Da sinalização Eu senti uma depressão Ali no asfalto Será que Já está cedendo O aterro É bem perto Do boeiro Né Do Do boeiro E tem um Rapaz querendo Passar aqui na curva Está vindo aqui Colado Atrás de mim Aqui Abriu agora Eu vou Estar indo devagar Eu vou Segurar aqui Atrás Que depois Eu passo Aí eles Tem ali uma Acelerar um pouquinho Abracona aqui Para a gente Seguir viagem A galera É de Santo Antônio Energia Aqui está o trecho De pedra Ainda Que eles estão Fazendo a base Só pedra De pedra Tá? Eu sei que a máquina ia atravessar a rua. Aqui ó, depósito de areia, de pedra, de material aí pra colocar na BR. Ele na frente vai com ônibus armatur. Vamos devagarzinho aqui. Olha só pessoal, saiu um trecho do meio da BR-319. Aí entre o Maitá e Manaus. E também tem um trecho aqui de poeira entre o Maitá e Porto Velho. Olha só aqui, escarretona de pedra passando, rachando, arrebentando. Ah, que foi um bueiro que eles arrumaram aqui e não asfaltaram mais. Ficou um trecho de cascade aí, de terra. Aí levanta o poeirão. Estamos passando aqui na divisa de estados entre Rondônia e Amazonas. Já estamos no estádio Rondônia agora. Ah, maravilha. Vambora. Olha só aqui ó. Aí. Tô me xingando, dá uma cacetada com esse negócio aqui. Tô me xingando, dá uma cacetada com esse negócio aqui. Olha aí, estão removendo todo o asfalto velho. Pra colocar outro novo em cima. Olha só o poeirão lá. Olha só, hein. E os caras estão pegados. Olha só. Olha só o poeirão lá. Olha a maquinona bruta aí. Rapaz. Vamos lá puxando aqui. Olha as carretas de pedra aí, ó. Falei, menina. Agora é uma caipenil. Olha a outra carreta de pedra aqui, pessoal. E o poeirão tá tomando conta. Saímos do trecho do meio da BR319. Agora estamos no trecho entre Porto Velho e Maitá. É. No KM 796. Dá mais ou menos uns 40 quilômetros a Porto Velho. Agora há pouco encontramos ali o rapaz que tá conduzindo uma carreta de pedra lá pra BR319, lá pro trecho do meio. E um rodado da carreta sacou dois pneus. Rapaz estourou que arrancou tudo. E... Ainda bem que ele conseguiu localizar os rodados, né? Que é os aros dos pneus. O negócio foi feio. E nós estamos aqui seguindo pra Porto Velho. O ônibus da Matu tá na nossa frente ali. E a gente não tem pressa mesmo. Vamos devagarzinho. Só aqui na sombra. Só de boa. Vamos que vamos. Quero convidar você pra se inscrever no nosso canal. É. Canal Estrada Sem Fronteira. Marcos e Cleide. E se você curte pesca também, nós temos um canal. Pescaria na estrada. A gente tá viajando, a gente vai parar na beira da estrada e vai pescar. E comer o peixe frito. Eita, aí é show demais. Vem com a gente aí. Deixa o seu comentário. Deixa o seu grito aí de guerra, né? Então pronto. Vamos junto. Um abraço. Já estamos próximo de Porto Velho. Carro em cima do bicho. É uma caminhonete Nissan sendo conduzida. Aí tá vindo o cenário. Olha a carrocinha cheia de capim. Vou dar pro gado. Vou dar pra provar aqui a ação. Quer fumar tudo? A vila. Aqui é um patrimôniozinho, pessoal. Já perto de Porto Velho. 13 quilômetros de Porto Velho. Viva. 16 quilômetros de Porto Velho. A igreja aqui. Aí. 21 quilômetros de Porto Velho. 13 quilômetros de Porto Velho. 13 quilômetros de Porto Velho, 13 quilômetros de Porto Velho. Olha isso. Tem muito carro aí. Olha o carretão aí, ó. Vai regar de ônibus, micro ônibus Eita Passar aí bonita ali, ó Eita, porra de Deus, hein A moto, nós nem mostramos Aonde o pneu A placa voou, né A placa do copos E na entrada Olha só Mais um bueiro que deu problema aqui Eles estão arrancando e colocando um novo aí, ó Bueirão de 1,20m aí De espessura Isso aqui no inverno é uma Queda monstra de água, tá E aí eles tem que fazer uma saída De água bem Bem grande, que é pra Não causar problema Na BR Olha só, vai ficar aqui E aqui vai o senhorzinho com a motinha, bizinha Olha só, aqui é lavoura, ó Está de Rondônia já tem lavoura E ali também, ó E ali também, ó E olha a floresta linda também na frente aí, ó Essa aí é a Mata Virgem ainda E do lado da Mata Virgem Lavoura E nós estamos seguindo aqui na BR 319 No trecho de Humaitá a Porto Velho 200km Esse carro vai de lado, né? Vai tipo caranguejo, de lado Olha aí Aqui nós estamos chegando no quilômetro 9 Aqui tem um patrimôniozinho também Tem uma comunidadezinho aqui Aqui tem um patrimôniozinho também Olha só Pintar ficou bom, hein? Tudo bom, tudo bom Aqui é bom Chegando aqui Na cidade de Porto Velho Vamos acessar agora a ponte Sobre o Rio Madeira E o Rio Madeira está seco, hein? Bem baixo mesmo Está bem complicado aí para os ribeirinhos Bem complicado aí para Transporte de De material via Fluvial aí das balsas, né? Nós estamos subindo aqui na ponte do Rio Sobre o Rio Madeira Ponte Roosevelt Rondon Olha aí, ó Madeirão aí, ó Está vendo a carretona Era só para eu ter Olha aí Olha a carretona de pedra aí, ó Vai para o 319 aí, ó Lá para o trecho do meio Estamos finalizando aqui a ponte Sobre o Rio Madeira Essa ponte tem 975 metros Aqui antigamente Antes não tinha ponte Era uma Um desafio tremendo Passar em balsa aqui Demorava muito Ixi Uma, duas horas Três horas Para você passar aí Dependendo do movimento Hoje É Muito rápido Você passa na ponte aí Três minutos Você já Passou na ponte Passaram mais de 25 anos 30 anos Para essa ponte ser construída Nós estamos na primeira rotatória aqui Da Avenida Imigrantes Mas É a mesma BR-319 Só que dentro da cidade Ela leva o nome de Avenida dos Imigrantes Carreta com uma pá mecânica Olha só Os caminhões tanque Olha só Basculante Eita Brasil Potente Olha o bruto aí Subindo Carregado Nós estamos na Avenida Dos Imigrantes Com a Avenida Farquah Aqui Aqui também BR-319 Que dentro da cidade Leva o nome De Avenida Dos Imigrantes Movimentação Aqui é grande Aqui nesse trecho Vou levantar Até lá Vou passar na Gazinha Vou pagar Aham Vou passar lá agora Hoje que dia é Hoje é 10 né É Olha aí 10 de outubro Cidade de Porto Velho Estamos dentro Da cidade de Porto Velho Capital do estado De Rondônia Continuando na Avenida Imigrante Na cidade de Porto Velho Estado de Rondônia Fala Cuidado Ai senhor Abençoa A rotatória Isso Chegamos até a rotatória E a rotatória Pegando pra direita Você vai Descer até a BR-364 E também ao final Da BR-319 E valeu Vem com a gente Pelo canal Estrada Sem Fronteiras Marcos e Cleide É um prazer Ter vocês com a gente Deixe o seu like Deixe o seu comentário E se inscreva Tá bom Eu vou ser nosso convidado Especial pra Caminhar com a gente Pelo Brasil afora Valeu Um abraço Bem amigos Aqui nós vamos Finalizar nosso vídeo Convidando você Pra Seguir Pra direita Aqui ó Vai pra BR-364 Tchau Tchau